Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Vivemos uma semana na qual participamos de uma celebração litúrgica de grande importância A festa de Corpus Christi Mas toda a vida da igreja está marcada pela experiência da oração, da celebração do mistério de Cristo E por isso, quando nos preparamos para viver o domingo, amanhã Também temos a certeza da importância de nós estarmos juntos para participar da Santa Missa Viver o encontro de irmãos na comunidade que se reúne para o dia do Senhor É por isso que nesses dias, minhas conversas com o meu povo Tocam em assuntos ligados à liturgia E o coração das reflexões que faço nesses dias É a palavra participação A igreja ensina que todos nós somos chamados a participar plenamente da liturgia E algumas qualificações dessa participação da igreja Que a igreja pede a cada um de nós na liturgia Participação plena, consciente, ativa na celebração litúrgica Converso com vocês sobre o que significa esta participação ativa A liturgia é um trabalho, é uma ação em favor do povo Esse é o sentido originário da palavra liturgia Participar da liturgia é desenvolver uma ação sagrada Ninguém é objeto quando a gente está celebrando a liturgia Somos todos sujeitos porque todos somos batizados E também aqueles que são ordenados Os bispos, presbíteros e diáconos Têm uma função a partir do sacramento da ordem Quando se afirma que os siéis participam de uma única ação de Cristo e da igreja Não significa que eles sejam titulares desta ação Mas destinatários das ações e das palavras salvíficas de Cristo A liturgia é uma ação de Cristo Ele é que é o grande titular da oração da igreja, da celebração litúrgica É uma ação que envolve a pessoa inteira A mente, os sentidos, os gestos, a palavra A liberdade, a criatividade, o silêncio Tudo isto é ação Eu não estou participando ativamente só quando estou falando Também o silêncio E nós temos experimentado de uma forma muito bonita O crescimento do valor do silêncio em nossas celebrações Todos devem ter percebido que nós procuramos colocar em prática a recomendação da igreja Que após a homilia e após a sagrada comunhão Se observe um sagrado silêncio E você já deve ter observado que eu digo Agora vamos meditar pessoalmente aquilo que a palavra de Deus nos ensinou Após a homilia E muitas vezes convido As pessoas já estão se habituando A que após a sagrada comunhão Depois do canto Se faça um tempo de interiorização do mistério que nós celebramos E de ação de graças a nosso Senhor O ponto máximo da integração que acontece entre os nossos gestos E o que se realiza na liturgia É exatamente a presença do Cristo ressuscitado Participação ativa Cada pessoa faz aquilo que lhe é próprio na liturgia A participação na liturgia Ensina o concílio Vaticano II O mundo tem que ser plena, completa Interna ou externamente Ainda que possa existir um nível mais ou então menos perfeito nessa participação Nós devemos estar voltados, desejosos Naquela plena vivência em todos os aspectos A meta é a participação plena na liturgia A liturgia, por ser um culto próprio da igreja Um culto comunitário Pede então essa participação comunitária Quando alguém me pergunta assim Mas não é melhor eu ficar em minha casa e rezar sozinho? Ou assistir a missa pela televisão? Não Eu acho elogiável quando uma pessoa que está enferma E idosa não pode sair de casa Acompanha a santa missa pela televisão Mas não é a mesma coisa? Perguntando uma vez a uma criança Qual é a diferença entre a missa de televisão e a missa na igreja A criança diz Na televisão é programa de televisão Missa eu participo é na igreja Uma criança é capaz de entender isso Todo esforço que a igreja faz É para que exista uma participação comunitária Que envolva as pessoas totalmente E em função dessa participação global de todos É que a comunidade eclesial Suscita ministérios próprios para a liturgia Quem vai fazer uma leitura Animar o canto Servir ao altar Não é como uma pessoa que vai fazer um show A liturgia não é um teatro A liturgia é uma celebração do mistério pascal de Cristo Os ministros na liturgia Não estão a serviço próprio Mas a serviço do povo que celebra Não podem chamar a atenção do povo para si Mas devem conduzir a assembleia para Cristo Um princípio importante É que ninguém na celebração litúrgica Roube o lugar de Cristo Porque Ele e só Ele é o único Senhor Mas essa participação ativa, completa, plena, bonita Se realiza através dos ritos Dos quais nós participamos Daí que a igreja procure de uma forma solícita e cuidadosa Que os cristãos não assistam a este mistério da fé Com pessoas estranhas ou como espectadoras Mudas Mas participem da ação sagrada Conscientemente Piedosamente Ativamente Através de uma compreensão dos ritos E das orações Que o povo de Deus seja instruído Na palavra de Deus Que o povo todo se alimente A mesa do corpo do Senhor Que todos deem graças a Deus Que todos aprendam a oferecer-se a si próprios Ao oferecer juntamente com o sacerdote E não só pelas mãos dele A hoste imaculada Que dia após dia Por meio de Cristo o mediador Os cristãos progridam na união com Deus E na união entre si Para que finalmente É o nosso ponto de chegada E é o ensinamento Da Constituição, Sacro Santo, Consílio Número 48 A fim de que Deus seja tudo em todos Nós não assistimos Uma encenação bonita Os ritos As práticas da liturgia Utilizam sinais que são sensíveis Por meio dos quais os fiéis em Cristo E por Cristo Na igreja e pela igreja Prestam o seu culto a Deus Hoje, nesse sábado Para as pessoas que participarem Da celebração da ordenação diaconal Do acólito do seminarista Ulisses Na paróquia da Santa Cruz Hoje às 19 horas E vale o convite para todos E também o convite é que acompanhem A transmissão pelos nossos meios de comunicação O rito da ordenação O rito da ordenação acontece Com o coração da ordenação Um gesto A imposição das mãos Hoje eu imporei as mãos Sobre esse seminarista Que é ordenado diácono Então você faz um gesto E você faz uma oração Chama-se prece de ordenação Ou oração consecratória Todo sacramento Ele é feito com um gesto E com uma palavra Esse é o coração Mas nós temos alguns ritos Que preparam A gente Depois de escutar a palavra de Deus Que é o coração da liturgia Nós ouvimos a palavra Temos a humilha Aquele que é ordenado É apresentado diante do povo de Deus Eu faço as perguntas Esse rito Esse diálogo E a igreja diz assim Diante do povo A quem você vai servir Você deve manifestar As suas disposições Eu faço o diálogo É um rito Quer dizer É o povo que participa Que testemunha Que aplaude Que reconhece O seminarista Ulisses É ordenado Na sua paróquia de residência A paróquia da Santa Cruz Ali ele é conhecido Antes de entrar para o seminário Ele se formou em odontologia Dentista Depois sentiu-se chamado por Deus Foi para o seminário Preparou-se É uma pessoa de grande piedade De grande profundidade Atualmente faz o seu estágio pastoral Na paróquia lá da Pratinha E hoje é ordenado diácono Na sua paróquia de origem Junto com seus familiares Junto com seus amigos Então todos se envolvem nesse rito Todos participam Esse diálogo é testemunhado pelo povo Depois eu faço o convite A que todos rezem por ele Existe aquele gesto bonito Que é o gesto mais profundo da oração Que é prostrar-se Ele vai se prostrar No chão Enquanto a gente canta A ladainha de todos os santos Pedindo a intercessão Dos irmãos e irmãs Que já estão junto de Deus Em suas intenções Aí chegamos ao coração Do rito da ordenação O que eu lhes disse agora mesmo Eu imponho as mãos Sobre aquele que é ordenado Rezo a oração de consagração Está ordenado Depois disso Existem os chamados ritos Explicativos Ele recebe os paramentos próprios Do seu ministério Em seguida Eu lhe entrego Porque é função do diácono Anunciar o evangelho na igreja Eu lhe entrego O livro dos evangelhos E depois ele é acolhido Pelos sacerdotes Pelos diáconos Pelo bispo No serviço da igreja Esse é um rito São gestos significativos Gestos simbólicos Que nós procuramos realizar bem Vocês percebem que nós estamos evitando Muitos comentários Muitas explicações Quem participar da ordenação hoje Notará que eu faço os gestos com calma Porque eles falam por si mesmos Cada rito fala O rito da igreja tem alguma coisa a nos dizer Os sinais exteriores Apontam para aquilo que acontece Dentro do coração das pessoas Veja que beleza a vida da igreja Aí o convite a uma participação ativa Uma participação completa Nas celebrações dos sacramentos Nós continuaremos nos próximos dias A falar sobre essa ideia Da participação Daqui a pouco estamos de volta Fique conosco Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Nós estamos contentes Por compartilhar a vida Você conosco A vida da igreja Que chega ao seu coração Então nós queremos Aprofundar Este relacionamento bonito Entre nós Eu trago algumas perguntas Que nos foram enviadas A primeira vem de Jailson Souza Do bairro da Cremação Qual a origem da igreja católica? Jailson A igreja nasceu Do mistério de Cristo Da sua morte Da sua ressurreição Ele deu sinais muito bonitos Tu és Pedro Sobre esta pedra Edificarei a minha igreja No dia de Pentecostes Costumamos dizer Que ali aconteceu A inauguração da igreja Ela veio a vida pública Esta palavra igreja Assembleia A reunião do povo Já tinha sido usada Em textos Do antigo testamento Mas agora É a igreja de Cristo Esse povo escolhido Por Deus Ali nasceu A igreja No correr Dos séculos Aconteceram divisões No coração da igreja Por volta do ano 1000 Aconteceu O chamado Cisma do Oriente A separação Entre os cristãos Do ocidente E os cristãos Do oriente Todos devem ter Acompanhado agora Estes gestos Bonitos De aproximação Entre a igreja católica E a igreja ortodoxa Através do Papa Francisco E do Patriarca Bartolomeu Gestos muito bonitos De aproximação Reconciliação Diálogo Oração em comum Busca comum Para ajudar o mundo A ser diferente Quando veio a reforma Protestante Especialmente Aquela que aconteceu Ali no século XVI Com Lutero E depois outros líderes Que promoveram também Essas mudanças Essas divisões Ali aconteceu A chamada reforma Protestante Eu procuro resumir Simplesmente nisso aqui Mas nós temos Calvinos O Ingle E depois O início da Da igreja anglicana E daí por diante Só para a gente resumir Então a reforma Protestante Isso fez Com a culpa Dos vários lados Envolvidos Nós também Católicos Muitas vezes Tivemos responsabilidades Nas divisões E depois nós assistimos Especialmente Na virada Do século XIX Para cá Um caminho Em busca Da unidade Caminho doloroso Muitas vezes Sofrido Quando a gente Começa a superar As desconfianças Os julgamentos As condenações Recíprocas Para que Essa esposa de Cristo A única igreja de Cristo Seja reconciliada Nós queremos caminhar Nessa direção Portanto A igreja católica É aquela que Nosso Senhor fundou Mas isso não significa Um julgamento Sobre as outras pessoas Sobre os outros grupos Até porque Como eu lhes disse Nós temos responsabilidades Das várias partes Envolvidas Nas respectivas divisões Gerson Ferreira Do bairro Batista Campos Qual é o significado Da oblação De Maria Se eu entendi A sua pergunta Gerson Nós encontramos Na anunciação Do anjo Nossa Senhora Que mostra A sua entrega A sua consagração A Deus É um costume Antigo na igreja Celebrar Que Nossa Senhora Ela foi apresentada Ao templo Dia 21 De novembro Nós celebramos Essa entrega Para dizer Que Nossa Senhora Pela Forma Com que os seus pais Joaquim e Ana A formaram Ela também Teve esse ato De entrega A Nosso Senhor Significa A disposição De viver Para Deus E de se entregar Por Ele E de estar disposta Diante do plano De Deus Então Este é o sentido Daquilo que Você perguntou Usando a expressão Oblação De Maria Marisa Dantas Da Terra Firme Meu noivo E eu Vamos nos casar No civil E faremos uma festa Ele já foi casado Na igreja E sabemos Que não se pode Casar novamente Nada disso Faria sentido Se nós Não recebêssemos A benção Do padre No dia da festa Isso é possível A igreja católica Permite que um padre Dê uma benção Para um casal Nessas condições Marisa Com todo respeito A vocês dois Mas eu tenho Que dar a resposta Negativa Qualquer padre Ou diácono Que viesse a dar Esta benção Estaria fazendo Uma simulação Do casamento Estaria errado E estaria Pecando Não se pode Fazer isso Eu respeito A opção De vocês Acho que No caso Do seu noivo Ele pode Procurar o parco Da sua paróquia Quem sabe Ser encaminhado Ao tribunal Da igreja Para verificar A situação Em que este casamento Aconteceu Existem várias Celebrações De casamento Que ocorreram Como celebração Mas Não tiveram Validade Por várias Circunstâncias Que podem Comprometer Essa validade Do matrimônio Celebrado Então existem Situações Mas é claro Eu não conheço De perto Essa situação De vocês Quando as pessoas Assumem Um tipo de coisa Você tem Consciência De que ele Não pode receber O sacramento Do matrimônio E portanto Não é possível Também fazer Esta bênção Que seria Uma simulação Do sacramento Do matrimônio Até aproveito Marisa Uma pessoa Procurou Um diácono Que trabalha No tribunal Encontrou-se com ele E disse assim Quanto é que você cobra Para me divorciar Na igreja Só para a gente Entender Que essa é uma Linguagem Absolutamente Fora de propósito Não se destrói Um casamento Que houve Realmente Aquele que se realizou Como sacramento Válido Você pode constatar Que por alguma Circunstância Aquele casamento Não teve valor Então reconhecer A nulidade Do sacramento Mas eu aproveito E com todo respeito A você Mas eu aproveito E os nossos Sacerdotes De diácono Sabem Nenhum sacerdote Nenhum diácono Ninguém pode fazer Esta benção Ou uma simulação De casamento Sabemos que Infelizmente existem Grupos que Se autodenominam Igrejas E que fazem De tudo O mais atrapalhado Possível Por aí Inclusive Fazem celebrações De casamento Em Nocais de recepção Clubes Etc Coisa que nós Não permitimos O lugar do casamento É o templo É a igreja A não ser em Sessões muito graves Muito sérias Que são analisadas Diretamente Mas então Não se pode fazer isso Então Não acontece A celebração Houve Há um tempo atrás Uma situação Em que Um casal Recebeu este Entre aspas Sacramento Que não era sacramento E depois O dito Padre Que não era padre Falou que Essa pessoa Procurasse A certidão De casamento Na paróquia X Chegando A paróquia A pessoa Constatou Que era Um engano A pessoa Foi enganada E o padre Teve que dizer Olha Onde é que foi Esse casamento Quem que foi Entre aspas Padre Quando a pessoa Diz assim Não existe nenhum padre Com esse nome Na arquidiocese De Belém Infelizmente Vocês dois Não estão casados É duro Ah O que a gente Pode fazer Não foi culpa dela Não foi a igreja Que fez isso Não foi o padre Não foi a paróquia Então É para nós Entendermos Quanto engano Acontece por aí Graciete Farias Do Jurunas Estou separada Faz três anos Quando me casei Tinha dezesseis anos Estava grávida Fui obrigada A me casar Quero saber Como faço Para pedir a anulidade Do meu casamento Vejam só Como se liga A pergunta anterior Graciete Não se Anula um casamento Que existiu Mas você colocou Uma coisa Eu fui Obrigada A me casar Provavelmente Este casamento Não valeu Porque você foi Constrangida A se casar Procure o sacerdote Da sua paróquia E ele saberá Como encaminhá-la Ao tribunal da igreja Para se analisar A situação Maria de Fátima Na pedreira Uma pessoa Pode ser ministra Da comunhão Sendo separada E essa mesma pessoa Poderá comungar Muitas vezes A pessoa está separada Mas não teve culpa própria A pessoa Às vezes Se separou Mas Ela Continua a viver Com fidelidade Sem Comprometer O vínculo Que tinha estabelecido No matrimônio Uma pessoa Que é separada Pelo fato De ser separada Ela Deixa de comungar Ou não pode comungar Não Não necessariamente Agora uma pessoa Que se separou E depois vai ter Uma outra união Vai viver uma vida irregular Então é por causa Da vida irregular Certo Então Essas circunstâncias O sacerdote Da paróquia Tem que avaliar Muito bem Para que Alguém Não seja Ministro da comunhão E cause escândalo Na própria comunidade Deus abençoe A todos vocês No final de semana Seja muito Vivo De grande participação Na vida da igreja Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Abençoe-vos 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 Abençoe-vos